Música Bom dia! Em dia, instituições de saúde e educação se unem contra o tabagismo, fazendo campanhas e projetos que reforçam o impacto negativo do uso de cigarros convencionais e eletrônicos. O Ministério da Saúde e o Instituto Nacional de Câncer lançaram a campanha Proteção das Crianças contra a Interferência da Indústria do Tabaco. O objetivo é promover uma mudança de comportamento, além de proteger as novas gerações dos perigos do uso não só do tabaco, como também de cigarros eletrônicos, o conhecido vape. O professor da Universidade Federal Fluminense, que tem projetos contra o tabagismo, enumera os perigos dos cigarros eletrônicos, que contém substâncias igualmente ou mais perigosas que os convencionais. O primeiro risco importante de comentar é o risco de dependência, de vício. A nicotina é uma droga muito viciante e os cigarros eletrônicos atuais têm seis vezes mais nicotina do que o cigarro convencional. E os mecanismos conseguem entregar a nicotina, fazer chegar ao cérebro, numa velocidade muito rápida e em altas concentrações, gerando uma dependência muito rapidamente e muito agressiva. Um segundo ponto é que iniciar o uso do cigarro eletrônico quadriplica a chance de se passar a posteriori para o uso do cigarro convencional. Dos efeitos mais agudos, a bateria do cigarro eletrônico pode explodir antes de mais nada. Há predisposição a pneumonia das mais diversas e é uma doença de uma sigla em inglês chamada EVALI, que fundamentalmente significa injúria pulmonar decorrente do uso do cigarro eletrônico ou vape. Se assemelha a ser vírus, há COVID, podendo inclusive deixar fibroses, sequelas em definitivo e eventualmente necessidade de transplante e morte. É científico já que as partículas do cigarro eletrônico são muito pequenas, chegam aos alvéolos, a posteriori à circulação e estão associadas à angina e infarto. Tem substâncias oxidantes que predispõem ao enfisema pulmonar, DPOC e metais pesados como chumbo, níquel, cromo e acroleína, nitrosamina, substâncias comprovadamente cancerígenas. Música Música